E aí, Gilson Cleira saiu, Charles Fabian fica. Cinco jogos pela frente. Atenção, torcedor, Charles Fabian não vai ter responsabilidade de nada que acontecer daqui pra frente. O que vier é lucro, o que não vier, a responsabilidade é toda na conta dessa diretoria e da comissão técnica que estavam aí. Mas o importante de tudo é que eu me lembro muito bem, quando o Marquinhos Santos saiu e Charles pegou aquele pepino, que o time não estava bem, a autoestima dos jogadores lá embaixo. E aí eu vi Tite, na entrevista que eu vim pra rádio com a gente, Tite elogiando, botando o Charles lá em cima, do jeito que Charles assumiu e começou a conversar com os atletas, que isso num momento como esse é muito importante. O treinador chegar e perguntar ao jogador o que é que ele acha dos treinamentos, dos trabalhos que estão sendo realizados no clube. O próprio Fael elogiou o Charles na oportunidade. Isso é importante pro treinador. Charles é um cara jovem, que saiu da divisão de base, onde foi campeão baiano pelo Bahia, onde o Bahia não era campeão há muitos anos. E isso dá credibilidade a ele. E o nome, né? Charles é um jogador que foi campeão brasileiro, jogou em grandes clubes de futebol brasileiro, jogou na seleção brasileira. Então, na hora que o jogador vai olhar e ver quem está no comando dele, vê que é um cara que conhece futebol. E aquela coisa, né? Charles é o tipo do treinador que acompanha já há muitos anos o trabalho do Charles. Ele é aquele treinador que faz questão de dar o trabalho e dizer ao jogador por que é que ele está fazendo aquele trabalho. Então, ele vai na deficiência e acaba passando isso pro jogador. Coisa que os novos treinadores, esses que estão surgindo, que vêm de fora, e muitos que passaram pelo Bahia nos últimos anos, não fazem. Eu tenho cobrado muito disso dos treinadores. Eles vêm pra cá e eu não consigo visualizar, não consigo observar, aquele trabalho que a gente espera que o treinador faça, que vá na deficiência do jogador. Por exemplo, pega o lateral, um Railan, por exemplo, que corre bem, sabe usar muitas laterais do campo, mas na hora do cruzamento tem uma certa deficiência. Então, o que é que o treinador tem que fazer durante a semana? Observar e fazer que o jogador faça esses cruzamentos. Ah, setor de ofensivo, está falhando, o Bahia muito bem na parte de trás e foi assim até a metade do campeonato. A parte ofensiva, vamos trabalhar a parte ofensiva, finalização. E isso os treinadores têm deixado a desejar aqui. Então, eu desejo muita sorte ao Charles Fabiano nesses próximos cinco jogos. Infelizmente, próximo jogo contra o Bahia, Corinthians, que está brigando aí também por libertadores da América. É, eu vou ser muito sincero. Eu acho que o Charles está pegando assim uma dinamite na mão, né? Que a qualquer momento ela pode explodir. Um pavio já no final para explodir. E eu vou mais fundo. Não adianta tudo isso que o Dito disse aqui, se os resultados não vierem. A torcida vai ser a primeira a liquidar o Charles, a execrar o Charles, apesar de ter muita gente que quer o Charles. A diretoria acha que é o momento do Charles. Por quê? É o momento de saber se realmente ele está preparado para jogos de pressão. Então, ele vai ter jogos de pressão. Ele tem uma experiência muito grande. Eu não conheço o trabalho do Charles como treinador, como o Dito conhece. Existe o processo todo da linguagem de um treinador mais experiente. No momento de depressão desse. Mas é evidente que eu vou torcer, não só para o Charles, mas para o Bahia, para o futebol da Bahia, sair dessa situação difícil que se encontra. Concordo. E não acho que a questão do Bahia é de campo. Eu creio que a questão do Bahia é mais política. Enquanto a política não sair da raiz do clube, aí não vai para lugar nenhum, infelizmente. Me permita só rapidamente, na nossa democracia, discordar do Edu, porque eu acho que a imagem que o Charles tem que deixar é aquela imagem quando ele assumiu depois do Marquinhos Santos. Aquela é a imagem do Charles. Como o Juliano falou, eu acho que o torcedor não tem que cobrar nada do Charles aí, não. Essa situação que foi deixada na mão dele, ele está ali apagando um fogo. É diferente. Não é que o pavio vai acender com ele agora. Eu acho que o fogo já está alastrado dentro do Bahia e ele está com o extintor na mão para apagar. É claro que o torcedor não pode perder a fé no Bahia enquanto existe a esperança. Existe a fé do torcedor, existe tudo aquilo, Juliano, que a gente falou aqui do Pablo, né? Que o Pablo disse que é a mística do Bahia, que o Bahia tem que colocar a mística, esqueceu que é necessário mesmo que é o futebol, que é a competência lá dentro do campo, o profissionalismo. Mas eu acho que o Charles está com o extintor na mão para apagar o fogo. O que vai acontecer daqui para frente, a culpa não é dele, não.